Opa, tudo bem? Está estudando para o concurso do Pedro II, do Colégio Pedro II, e está sofrendo com raciocínio lógico, não sabe nem por onde começar? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo você vai aprender os cinco assuntos mais importantes da prova do Colégio Pedro II. Isso mesmo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal, e esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico. E também, baixa o material da aula que está aqui em algum lugar, tem esse material da aula, baixa, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Choribola? Mas Renato, beleza. Você vai me falar dos cinco assuntos mais importantes da prova. Só que eu não sei nada de raciocínio lógico, para que eu vou ver esse vídeo, cara? Galera, veja, por quê? A transformação é possível com o método do MPP. Você é capaz de aprender de verdade, como a nossa aluna Rose. O aluno da premonição dos professores Renato e Marcão foi essencial para que eu pudesse gabaritar a matéria de RLM na prova do TRT12. Já os acompanhava há algum tempo, através do YouTube, e através de um módulo de exercícios para a FGV. que eu havia adquirido no Matemática para Passar, em que aprendi a ter agilidade ao resolver as questões e ganhar tempo para resolver toda a prova. Pois, como sabemos, uma prova de tribunal demanda tempo e precisamos resolvê-la com rapidez. Além disso, a objetividade e a especialidade em cima da banca foram fatores que me levaram a não cansar de estudar a matéria. Olha que legal. É o método MPP, né? E focar no que realmente interessava. Profes, um super abraço em vocês dois. Agradeço muito pelo curso Objetivo Esclarecedor que vocês ministraram. Rose Maziello. Rose, nós que agradecemos por você ter confiado e colocado o método em ação. Porque é a frase que nós falamos. Apenas siga o método. Segue que você vai se dar bem. Encheu de bola. Então, vamos começar lá. Ó, aqui tá. Deixa eu apagar. Vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Aqui também estão a do Marcão. Instagram e Facebook dele. Simbora fazer aqui a primeira questão. Galera, uma grande dificuldade de qualquer aluno é identificar o que o problema quer. Mas isso é bem simples. É bem simples de identificar. É só você ficar ligado no que eu vou te ensinar agora. Que nós chamamos aqui no método MPP de método 250. Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Um candidato ao governo de certo país afirmou durante a campanha eleitoral. Se a economia... Se você não conhece nada de raciocínio lógico, existem cinco conectivos. E em frases eles aparecem assim. E, ou, 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 sem então e sem somente ser. Então, ó. Se a economia do país crescer 3%, então serão criados 5 milhões de empregos. Tudo bem? Apareceu um conectivo que é chamado de... Perdão, sem então. Essa afirmação é logicamente equivalente. Pessoal, toda questão que falar logicamente equivalente é uma questão de equivalência. Tudo bem? E aí, equivalência, existem duas. Eu vou falar da primeira aqui, que é a mais usada. Sempre identificou que o problema é de equivalência, usa a primeira. A primeira equivalência nós chamamos de equivalência 1. A primeira equivalência nós chamamos de equivalência 1. Choribola, equivalência 1. E para resolver a equivalência 1, o que nós devemos fazer? Negar tudo e inverter. Olha só. Sempre isso. Sempre que for usar a equivalência 1, o que você faz? Você nega tudo e inverte. Como assim? Não entendi o que é o nega tudo e inverte. Anat, olha para cá. O sentão, ele vai permanecer onde está. Deixa aqui, ó. Repete o sentão. Tudo bem? E o que é nega tudo e inverte? Você vai pegar essa frase de trás, vai negá-la e trazer para frente. Por isso que é nega tudo e inverte. Você pega essa frase de trás, nega e coloca na frente. Então, vamos lá. Serão criados 5 milhões de empregos. Não serão criados. Tudo bem? Negar é isso. Não serão criados 5 milhões de empregos. Tudo bem? Deu uma abreviada. Ok? Ficou lindo aí? Nega e inverte. Ó. Não serão criados 5 milhões de empregos. Tudo bem? E aqui? A economia do país crescer 3%. Tem que trazer para cá e negar. Economia do país. Vou botar a economia do país não cresce ou não crescerá. Vou botar não cresce 3%. Tudo bem? Então, a nega... A equivalência tem que ser isso. Ok? Isso que é a equivalência a 1. É você negar tudo e inverter. Então, ó. Se não serão criados 5 milhões de empregos, então a economia do país não cresce 3%. Ou não irá crescer. Aí você vê no português ali e mata. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos buscar qual opção tem isso. Tudo bem? A resposta tem que estar exatamente assim. Entendeu como é que é? O nega tudo e inverte. Então, se bora. Se foram criados 5 milhões, aí tem que ser não foram. Está fora. Letra B. Se a economia do país não cresceu, está fora. Porque tem que ser não serão criados 5 milhões de empregos. Está legal? Agora, deixa eu mudar aqui. Letra C. Se não foram criados 5 milhões de empregos, ok? Então, a economia do país não cresceu 3%. Opa! Qual é o gabarito? Letra C. É exatamente essa frase. Aí o sentido semântico, né? Tu vai vendo na própria resposta. Mas aqui você já consegue matar. Tudo bem? Show de bola? Então, dá o teu print aí. Volta. Você tem esse poder. Se embora lá para a próxima. Vamos lá? Ó, próximo. Próximo. Vamos lá? Na tabela verdade a seguir, P e Q são proposições. E V e F representam os valores lógicos verdadeiro e falso, respectivamente. Uma proposição composta que substitui corretamente a interrogação é... O que a questão quer saber? A questão quer saber assim, ó. Filho, qual dessas aqui, quando você colocar, gera esse resultado? Por quê? Olha o que ele está falando. Uma proposição composta que substitui corretamente a interrogação. Ele quer saber qual a proposição composta que substitui essa interrogação. Vai cair na tua prova a tabela verdade? Vai. Toda prova do P de segundo cai. Então, preste atenção. Para isso, né? Você... Ah, eu não sei, Renato. Você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Tá bom? Primeiro conectivo aqui... É... Eu vou botar os que tem. Eu ou sei então, sei somente C. Vou botar aqui a tabuada lógica. Tá? E aí você copia. Copia. Antes da gente fazer. Porque a tabuada lógica é o que você tem que saber. Tudo bem? Vou botar aqui o que cada um faz. Simbora. Uê, galera. Tabuada lógica do E de esquerdo. Tudo V dá V, tá? Tabuada lógica do O de esquerdo. Tudo F. Dá F. Tabuada lógica do C então de esquerdo. De... É um macete, ó. Vera Ficha é falsa. Você já vai entender. Vera Ficha. Deixa eu tirar isso aqui. Eu boto abaixo. É. Deixa eu diminuir. Você então puxar aqui ou boto o C somente C lá embaixo. Vera Ficha é falsa. Vera Ficha é falsa. Tudo bem? Aí eu vou botar o C somente C aqui. Deixa eu tirar o C somente C. Vou botar aqui iguais da V. Diferente da F. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, galera. Comigo, 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 comigo. É... Cada um... Cada coletivo tem uma maneira para o resultado ser verdadeiro ou ser falso. E essa maneira nós chamamos no método MPP de uma tabuada lógica. E é o mais importante. Provavelmente você já estudou raciocínio lógico. Que mandaram você decorar a tabela. Não, a tabela não tem nada a ver. Você tem que saber, na real, tem que estar na tua mente a tabuada lógica. E aqui estão a tabuada só falta do O.O.O., né? Que diz que iguais da... Falso, diferente da V. Tá? Estão de todos. Ou seja, o E. Tudo V da V. Ou seja, o E. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tá legal? O O. Tudo F da F. Ou seja, o O. Só é falso quando tudo é falso. O C, então, a gente brinca, né? Porque a tabuada do C, então, diz que... Só é falso quando tem V e F. E a gente brinca, fala que é a Vera Fischer, é a falsa. Vera Fischer é a falsa, né? Do E F da F. E o C e somente ser iguais da V, diferente da F. Tudo bem? Partindo daí, o que você vai fazer? Você vai olhar opção por opção. A letra A é P ou Q. A letra B é P e Q. A letra C é P, então Q. E a letra D é P, C e somente CQ. O que você tem que fazer nessa questão? Vamos entender aqui melhor. Você vai ter que olhar opção por opção e ver qual delas o resultado é igual a esse aqui. A terceira, a interrogação. O resultado tem que dar exatamente isso aqui que eu botei de vermelho. Tudo bem? O resultado tem que dar exatamente aquilo. Estamos combinados? O resultado tem que dar exatamente aquilo. Ficou claro? Beleza. Então, vamos lá. Vem aqui comigo, ó. Simbora. O O, né? Vem comigo. Tá bora do O, diz que? Tudo F da F. Aí vocês devem olhar para a linha do P e do Q, porque aqui estão as letras P e Q. Essa daqui é o resultado. É o que tem que ser igual. Não confundam isso, tá? Então, vamos lá. Qual linha aqui tem tudo F? Só a última. Então, só a última é falsa. O resto é verdadeiro, né? Qual linha tem tudo F? Só a última. Então, só a última é falsa. O resto é verdadeiro. E aí, deu igual, galera? Não. Então, a resposta não é a letra A. Vou fazer a mesma coisa na letra B. Vamos lá? A letra B é o E, não é isso? Tá bora do E. Como é que é a tabuada do E, galera? Fala pra mim. Tudo V dá V. Então, eu vou focar aqui, ó. Qual linha de P e Q tem tudo verdadeiro? Só a primeira. Então, só a primeira é verdadeiro. O resto vai dar falso, porque aqui não é V e V, aqui também não e aqui também não. Deu a resposta? Não. Então, também não é a letra B. Agora, vamos ver a letra C, galera. Letra C é a... é o C, então. Qual é o macete do C, então? Vera, ficha, é falsa. Então, vamos lá. Primeira linha. Tem a Vera, ficha? Não. Então, é verdadeiro. Lembra. Se tiver a Vera, ficha, dá falso, tá? Segunda linha. Tem a Vera, ficha? Ficha, tem? Falso. Terceira linha. Tem a Vera, ficha? Não. É verdadeiro. Quarta linha. Tem a Vera, ficha? Não. É verdadeiro. Opa! Opa! Deu certo, não deu? Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz aí na prova. Choribola? Morreu. Matou aí. Tranquilo a prova. Tranquilo até aí? Beleza? Então, agora, galera, vem aqui comigo. Presta atenção. Presta atenção. Agora, eu tenho o C e somente C. Eu vou fazer o C e somente C só para a gente treinar, tá legal? Mas, na prova, acabou. Você já marca C. Seis e somente C, como é que é? Iguais da V, diferente da F. Primeira linha. Iguais. Verdadeiro. Segunda e terceira linha são diferentes. Então, isso vai dar falso. Quarta linha. Iguais. Isso dá verdadeiro. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Viu? Como você não precisa saber a tabela, você tem que saber o quê? A tabuada. O mais importante é a tabuada. Tá bom, filhão? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Copia aí. E simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Terceira questão. Vamos lá. Terceira questão? Ou será essa terceira? Essa questão aqui. Vamos lá. Outro assunto que, com certeza, vai cair lá na tua prova. Olha pra cá. Os funcionários de uma repartição foram distribuídos em sete grupos de trabalho. Vou sublinhar. São sete grupos. Opa. De modo que cada funcionário participa de exatamente dois grupos. E cada dois grupos tem exatamente um funcionário em comum. Nessa situação, o número de funcionários da repartição é igual a... Aí você vira pra mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha lá. São sete grupos e temos... Cada funcionário participa de dois grupos. E esse grupo, tanto faz, ó. O Renato, eu participo do grupo A e do grupo B. Renato participar do B e do A é a mesma coisa. Então, toda vez que acontecer isso, é uma combinação. E também a ideia de grupo, né? Então, a resposta vai ser uma combinação de sete para dois. É isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? Eu tenho que achar na real qual é o resultado de combinação de sete para dois. Tudo bem? É isso que eu tenho que fazer. Combinação de sete para dois. Tudo bem até aí? Beleza? Tranquilo? Aí. Beleza? É grupo, né? Forma grupo. Se você quer achar, faz a combinação de sete para dois. Agora, olha só, galera. Deixa eu te falar uma parada. Você sabe resolver a combinação? Existe uma fórmula. Mas no método MPP a gente ensina sem fórmula. Então, preste atenção aqui que eu vou te ensinar como é que é no método, tá? Combinação no método. Se liga. Tem um macete bem legal que a gente usa e otimiza o teu tempo. Se liga, se liga, se liga. Método MPP. Se embora. Ó, vou dar os exemplos aqui. Você vai fazer, ó, combinação de quatro para dois. Lembrando que isso não tem nada a ver com a questão, tá bom? Isso aqui são os exemplos para você aprender o método, aplicar e não errar nunca mais. Combinação de seis para três. Combinação de oito para quatro. Não vou nem fazer a conta. A conta a gente deixa para fazer na resposta ali. Tudo bem? Como é que é? Combinação de quatro para dois. Galera, sempre que for combinação, você vai fazer um traço que vai ter o cara de cima e o cara de baixo, ok? Combinação de quatro para dois. Como é que é? Quatro abre dois. Como é que é? Quatro abre dois. Aí você vai pegar quatro e o três. Então aqui vai ficar quatro vezes três. Tudo bem? Show de bola. Você pega em ordem decrescente, tá? A partir do quatro. Vai pegando quem está antes dele. Quatro abre dois. Como é que é? Quatro, três. Quatro vezes três. Cinco abre dois. Como é que é? Cinco vezes quatro. Tudo bem? E seis abre três. Faz aí em casa, no dedo. Seis, cinco, quatro. Vai pegando, ó. Seis, cinco, quatro. Vou ver se quatro. Ok? Oito abre quatro. Como é que é? Oito, sete, seis, cinco. Vai descendo. Tudo bem? E assim vai. É só fazendo o dedo que não erra, ó. Oito abre quatro. Oito, sete, seis, cinco. Morreu. Se fosse dez abre cinco. Como é que é? Na mão, ó. Dez. Ó. Dez, nove, oito, sete, seis. Vai descendo. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a parte de cima. A parte de baixo é fácil. Quantos tem em cima? Dois. Embaixo vai ficar? Dois fatorial. Quantos tem em cima? Dois. Embaixo vai ficar? Dois fatorial. Quantos tem em cima? Três. Embaixo fica. Três fatorial. Quantos tem em cima? Quatro. Embaixo fica. Quatro fatorial. Aí, daí adiante, é só resolver. Entenderam a parte de baixo? A parte de baixo é só você ver. Quantos tem em cima? Bota o fatorial e a resposta, tá? E agora, vamos resolver a questão para chegar no resultado. Combinação de sete para dois. Como é que é? Sete abre dois. Como é que vai ficar? Sete, seis. Sete vezes seis, sobre dois fatorial, né? Dois fatorial é dois. Tudo bem? Aí, seis dividido por dois dá três. Minha resposta fica como? Sete vezes três que dá vinte e um. Tá aí minha resposta. Qual é a letra correta? É a letra C. Marca aí o V da vitória. Letra C. Choribola? Promete que não vai esquecer? Não vai errar? Ou tô pedindo muito? Não, né? Nada de pedir muito, né? Fazendo aí bonitinho para vocês. Sim, bora lá. Deixa eu apagar. Vamos lá. Próxima. Simbora. Vem comigo. Três irmãos são sócios de uma empresa de som para carros. O irmão mais velho, vou sublinhar, colocou quinze mil reais. O irmão do meio colocou doze mil reais. E o mais novo colocou seis mil. No primeiro mês, a empresa lucrou onze mil. A parte que o irmão mais novo receberá é, sempre o lucro é partido proporcionalmente para os sócios. Tá legal? O lucro é partido proporcionalmente. Tanto que ele nem fala, essa ideia já vai subentendida. Então, se você quer dividir proporcionalmente, na real, você quer dividir onze mil proporcionalmente ao que cada sócio investiu. Toda vez, se liga, toda vez que a questão quiser dividir proporcional, o que é que você vai lembrar, filhão? Dividir proporcional, é dividir proporcional para ficar bonito, né? Dividir proporcionalmente, tá bom? Ficar bonito. Tá afim de dividir proporcionalmente, você lembra que faz o quê? Coloca o K. Tudo bem? Coloca o K. Dividir proporcionalmente o que você faz, coloca o K. Qual o total que você tem ali? Você tem um total de onze mil, correto? Total de onze mil. E aí, você quer dividir para o mais velho, tá? Vou botar aqui o mais velho. O que você tem aqui? É quinze mil. O do meio, né? Doze mil. E o mais novo, que é seis mil, né? E aí, o que você vai fazer? O que você vai colocar o K? O que é o K? O K é uma constante. É o numerozinho que você multiplica esses caras para chegar a onze mil. Tudo bem? O que cada um vai receber. Tudo bem? E aí, galera? Tá muito grande. Então, lembra dessa frase. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? De vez em sempre, né? Então, ó. Os três zeros aqui vão embora. E dá para dividir todo mundo aqui por três, ó. Se dá para dividir, divide, cara. Que vai te ajudar. Quinze dividido. Se eu não dividir, vai dar a mesma coisa? Vai. Só vai dar mais conta. Geralmente, tá? Quinze dividido por três é cinco K. Doze por três é quatro K. Seis por três é dois K. Aí, ele quer a parte do mais novo. Ele quer dois K. Como não dá para simplificar, eu paro por aqui. Essa será a minha resposta. Tudo bem? Agora, você liga. O total, galera. Sempre, 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 sempre. O total é a soma de geral. Então, quando você somar esses três caras, vai dar onze mil obrigatoriamente. Então, vai ficar, ó. Cinco K mais quatro K mais dois K igual a onze mil. Tudo bem? Igual a onze mil. Agora, vamos lá. Cinco mais quatro, nove. Mais dois, onze. Então, onze K igual a onze mil. K é onze mil. Divididos por onze. Quanto dá isso? Mil. O valor do K é mil, né? Então, ele quer o mais novo. O mais novo é dois K. O que é dois K, galera? É duas vezes o valor do K. Duas vezes mil. Quanto dá isso? Dois mil. Tá aí. Qual é a minha letra correta? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória na letra D, dois mil. Maravilha, né? Deu pra simplificar, simplifica e não erra. Sempre que a sociedade dividir proporcionalmente o lucro. Show? Se bora lá, então, pra próxima. Próxima questão. O que é que ela diz pra gente? Deixa eu apagar. Questãozinha de porcentagem que não pode faltar. Então, fica ligado que esses assuntos, né, são muito importantes pra você. Muito importantes mesmo para a sua prova. Vamos lá. Ana vendeu um terreno que tinha recebido de herança. Do valor recebido, pagou 20% de impostos atrasados e outras despesas. Do que, ó, prestação, do que sobrou, utilizou 25% para comprar um carro usado. Tá? Do que sobrou. É, depois dessas operações, ela ficou ainda com 72 mil. O que sobrou pra ela foi 72 mil. Sobre aí, né? Que colocou na poupança. Ana vendeu o terreno por... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Ele quer encontrar o total, né? Total da brincadeira. Aí ela pagou imposto e outras foi 20%. Falou. E aí, o carro foi 25% do que sobrou. Ou seja, 25% de 80%. Ué, por quê? Pensa comigo. Imposto e outras despesas foi 20%. Logo, sobrou quanto? 80%. Tudo bem? Sobrou 80% pra ela. Tudo bem? E aí, ela botou na poupança. Deixa eu ver aqui o que ela botou na poupança. 72 mil ela botou na poupança. Correto? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva, olha pra cá. 72 mil. Você precisa encontrar esse percentual aqui. Vamos lá? 25% de 80%. Cara, achar 25% de qualquer valor, qualquer coisa, seja percentual, é só dividir por 4. Então, aqui vai ficar 80% dividido por 4, ou seja, dá 20%. Então, no carro, ela gastou, na real, do total, né? Lembrando que isso daqui é do total, ela gastou, na real, 20%. Então, vamos lá. Aqui é 20. Aqui é 20. Junto, já tá dando 40. Logo, aqui, corresponde a quantos por cento? Aqui é 60% do valor. Ué, por quê? Bem simples, ó. Aqui é 20%. Com mais 20 daqui, dá 40. Pra 100, falta 60. E aí, a regra de 3 está pronta pra eu achar o total. Vamos lá. 72 mil é 60%. X é 100%. Chorebola? Corta o zero, multiplica cruzado. 6 vezes X é 6X. 72 mil vezes 10 dá 720 mil, né? X é 720. 120 mil divididos por 6. Logo, o X é 120 mil. Tá aí. 120 mil. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Esse é o meu gabarito, 120 mil. Maravilha? Letra A. Show de bola. Beleza. Promete que não vai esquecer. Regra de 3 e foi feliz, né? 60% veio do que sobrou, né? Você pode pegar 80 menos 20 e tal, tanto faz. Show? Então, simbora lá. Seguir. Ah! Ah! Acabou, Renato. Mas se você chegou até aqui, preste atenção numa coisa. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com você. Primeira coisa. Eu tenho um convite pra você. Eu tenho dois convites pra vocês. Tá? Primeiro convite. Clica aí em algum lugar aqui. Tem o link do nosso curso pro Pedro II. Nós temos um curso pra você aprender num passo a passo. Tudo isso que eu te ensinei aqui. Essa aula te deu uma luz. Então, esse é um passo a passo é no nosso curso. Você vai ter um processo lá, um método, na íntegra, como a Rose fez lá. Seguiu e arrebentou. Clica lá. Que você vai ver tudo que nós preparamos e os dois bônus também. Tá? Clica. Assiste uma aula do curso. Veja os casos de sucesso de pessoas que já estudaram com o método MPP. E os bônus que nós preparamos pra vocês. Tá legal? Clica aí em algum lugar. E outra coisa. Já imaginou? Você que é do Rio de Janeiro beber direto da fonte dos criadores do método MPP, eu e Marcão? Parece muito bom pra ser verdade, né? Mas é verdade. Vai ser verdade. É bem prestes a ser verdade. Nós temos a imersão MPP. É um dia inteiro, eu e Marcão presencialmente, resolvendo 50 questões do jeito que tua banca gosta. Se você quer participar, aqui embaixo tem o link do WhatsApp. Clica e manda a mensagem pro Júnior dizendo assim. Eu quero participar da imersão Pedro II. Clica aí. E simbora. Tá legal? E aí você vai entrar na nossa lista VIP e vai participar da pré-venda exclusiva desse dia transformador. Clica aí. E simbora. Ah, que dia vai ser tal? Clica. Manda a mensagem aí. Fala com o Júnior que ele vai te responder. Tá legal? Se não for hoje, amanhã ele já tá entrando em contato com vocês. Tudo bem? E pra finalizar, simbora lá. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, o que é o sucesso? São pequenos esforços repetidos dia após dia. Você tá repetindo esses pequenos esforços dia após dia. Tá? Então, o sucesso tá no teu caminho. Choribola. Beleza, então, galera. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado aí desse aulão. Fizemos com o maior carinho. E clica aí. Vamos na imersão. Vem estudar com a gente no nosso curso do Pedro II. E simbora, lembre-se que matemática é pra passar. Eu tô de casar que hoje no Rio tá um frio danado. Sabe, carioca, né? Vocês são... Quem tá vendo aqui, carioca, sabe que por 18 graus, 20 graus, é... A gente acha que tá no Alasca, né? Então, simbora. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.